Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando o lanche que a Stephanie leva para a escola de terça-feira. Então vamos lá? Olha só, hoje eu vou estar levando de fruta uma banana, o suco hoje que eu fiz é o suco de laranja, já está aqui dentro da garrafinha. Vou estar levando esse wheyfe, ó, para vocês verem, esse wheyfe, ele é, o sabor é napolitano, ele é sem lactose, e ele é bem saudável, porque a Stephanie é alérgica a alguns alimentos, leite, ovo, então ele não contém nem leite nem ovo, então eu vou estar levando esse wheyfe, ela vai estar levando. Então eu vou colocar aqui, vou colocar seis, colocando de dois em dois, é o suficiente, é o que ela come. Então, já coloquei o wheyfe, sabor napolitano, irei colocar na lancheira, irei colocar o suco e a banana. Então, o lanche da Stephanie de terça-feira é esse. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram, compartilhem, curtam e se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo, beijo, tchau!